Música De volta com o programa Opinião E o cenário cada vez mais belo Nova Jerusalém, maior teatro ao ar livre do mundo Eu falei que essa semana inteira nós iríamos estar sempre falando aqui de Fazenda Nova Estamos ao lado do filho do idealizador desse teatro Do idealizador do espetáculo da paixão de Cristo Aqui em Nova Jerusalém Robson Pacheco Robinho Robinho A gente roda o espetáculo para um lado e para o outro De repente a gente encontra ali um cavalo Um homem montado, é uma estátua Um megafone O que retrata essa imagem? É, o meu pai era gaúcho De Santa Maria E jornalista E ele veio morar no Nordeste E conheceu a minha mãe aqui Em Fazenda Nova Que é a vila a um quilômetro daqui do teatro E ele veio fazer uma cobertura jornalística do espetáculo que o meu avô com seus filhos e amigos faziam no meio da rua E aí conheceu minha mãe e se apaixonaram, casaram E ele teve essa ideia de construir o teatro, uma réplica de Jerusalém para poder trazer o espetáculo da rua para dentro das muralhas Para que ele pudesse ser viável, para poder ele ter captação de recursos, de patrocínio, de ingressos para poder viabilizar o espetáculo e ele poder continuar tendo vida própria E aí ele, em 68 foi o primeiro espetáculo Ele, o teatro é muito grande, né? 100 mil metros quadrados E aí precisava de ter mobilidade Naquela época não existia rádio de comunicação como hoje Hoje nós utilizamos 100 rádios de comunicação E não existia Então ele usava um cavalo E eu com 6 anos, 7 anos, eu era o rádio Ele dizia, vai ali do outro lado Pega lá a bacia que Pilates lava a mão e eu corria ir lá buscar Então a gente foi criado nesse ambiente aqui de trabalho Com esse apoio do cavalo participando diretamente do nosso trabalho E o cavalo é um animal que você se apaixona por ele também E a gente, o cavalo teve uma importância muito grande na construção desse teatro Na coordenação desse espetáculo desde o início E aí meu pai trabalhou a vida inteira durante o espetáculo Coordenando a cavalo E eu do seu lado Então quando ele faleceu em 2002 Eu tive a ideia De prestar ali uma homenagem Ele montado em um cavalo E fizemos essa estátua em sua homenagem que está aqui E essa, tem um detalhe, é a única estátua móvel É um contratempo, é um paradoxo Porque a estátua ela gira Então como o espetáculo é móvel São nove cenários E a plateia vai acompanhando o elenco, os atores, os personagens E a estátua vai estar sempre olhando O cavalo e a figura do meu pai Sempre olhando para a próxima cena Toda vez que você estiver assistindo o espetáculo Que quiser saber onde será a próxima cena É só olhar para o cavalo que ele está sempre virado Para a próxima cena Veja só, eu acompanho já esse espetáculo Há vários anos E eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe Então quando você chega na primeira cena Você vai se deparar logo com ele no cavalo Faça isso, comece a prestar atenção Para ver a estátua acompanhando Acompanhando Ela vai estar sempre olhando para a próxima cena Então anote essa daí E daqui a pouco a gente vai falar também mais sobre cavalos Porque agora quem está chamando é Marília Vasconcelos Ela está girando Conversando com alguém Com quem é que você está aí conversando Bate papo legal Conta para a gente Porque o pessoal em casa aqui dentro do Opinião Também quer estar sabendo de tudo Exatamente de tudo E a gente veio para aqui para contar tudo E ela vai contar Marília Oi Rosimael Nós que estamos aqui No maior teatro ao ar livre do mundo Aqui em Nova Jerusalém Que prazer para mim E prazer para todos Que com certeza estão aqui Farão parte desse espetáculo E aqui ao meu lado Ele que é um ícone da cultura popular nordestina O Seba Que do mal Do mal ao santo Ele agora vai contracenar aqui na paixão Pois é Estamos aqui desde 97 E passamos por vários personagens E hoje estamos fazendo aí Um emissário do João Batista Com muito prazer Com muita satisfação Cumprindo o ritual da vida Pagando os pecados Pagando os pecados Seba Todos os anos Já faz esse tempo todo Que você está aqui Mas como é tua emoção De estar cada ano Cada ano se renovando Se renovando É tudo se renova A nossa fé A nossa alegria O viver A gente se encontra A gente se encontra No dia a dia Com as ideias De querer manter Aquilo que É ofertado pelo pai O tempo A luz A verdade E isso a gente Vem de uma forma Muito mais Mais sublime Digamos assim Vemos aqui Tomar exatamente O chá da vida Esse espetáculo Ele nos faz repensar Principalmente no momento Em que estamos vivendo É Porque as pessoas Acham que as coisas Tem que Só o amor Pelo amor Não As pessoas Geralmente Tem as ideias Ou a ideia De que Se vai também Mais Positivamente Pela dor E então Uma reflexão Num templo Sagrado E que você Vem abraçar As plantas As flores Não é E Estar em contato Diretamente Com aquilo que Emociona o mundo Eu acho que É por isso Que a gente está Sempre dentro De um De um dia Celestial Olha aí Olha pro céu Meu amor Tá chegando Viu Agora em abril Coisa boa Pois é É Caruaru Vai receber Um espetáculo De 83 Que é a história De um poeta Caruaruense Que vai Para o sul No encontro De Roberto Carlos E lá Ele se depara Com um subemprego E deixa a família Deixando a família O pai O passarinheiro Os irmãos Também tomando Outro destino Foi um espetáculo Que rodou Que rodou o Brasil Um espetáculo Do autor e diretor Vital Santos As músicas José Zabuquerque E a gente Se sente mais honrado Se sente mais honrado Porque Sabemos O que fazemos É garantido É algo que é feito Da nossa região É um produto nosso E mais ainda Mais ainda Contamos a nossa história E essa nossa história Ela é contada Para o universo De forma decente Porque Música ao vivo Texto Direção Do autor Vital Música José Zabuquerque Um elenco local Isso nos traz A certeza De que Em abril Vamos estar Com Cinco mil estudantes Da rede pública Da rede pública Frequentando o teatro Sabendo contar Um pouco Da história Dos seus artistas Da grandeza Da cultura popular Do país de Carabaru Isso é que nos orgulha Esses que são Os títulos São as medalhas Especificamente Ao todo Uma imprensa Falada Escrita Televisionada Reforçando exatamente Essa qualidade De vida E Pensamos que Daí é Como eu falei Em oração Em dignidade Em disciplina É isso que nós Queremos deixar Exatamente Para os nossos filhos Para os nossos netos Dar continuidade A esse amor A essa vida Significa De que tudo Vai acontecer Naturalmente Continuará Tudo Vai mesmo Porque se a gente Fala em cultura A gente está falando Aqui em TV Nova Nordeste TV Cultura Para você E acompanha aqui O SEBA Direto da Nova Jerusalém Aqui na Paixão de Cristo 2016 Segura aí Rosemar É com você Muito bem Então agora A gente vai para o intervalo E a gente volta Já já Aqui de Nova Jerusalém Não sai daí não É rapidinho Música Música Legenda Adriana Zanotto